Eu gostaria de manifestar aqui a minha satisfação toda especial em apresentar esta noite para a Filarmônica, a Sociedade Filarmônica de São Paulo, o terceiro concerto de Rachmaninoff, obra que reputo monumental dentro da literatura pianística. A minha satisfação é toda especial porque essa obra eu toquei muito jovem pela primeira vez neste teatro em São Paulo e de forma que cada vez que eu me apresento com ela me traz muitas lembranças e muitas saudades desta casa. Ela é sem dúvida uma obra pináculo para os pianistas, muito importante também porque apresenta possibilidades pianísticas ousadíssimas que até então não tinham talvez sido completamente exploradas e Rachmaninoff, sendo o compositor e o maravilhoso pianista excepcional que foi, naturalmente explorou todas as possibilidades pianísticas. É inútil dizer que ele como pianista, além da musicalidade e da sensibilidade, ele tinha uma mão que poderia dar mais ou menos duas ou três das nossas, de modo que ele concebia as obras para as suas mãos. E nós temos realmente com mãos normais que dá saltos e pulos para fazer uma coisa que para a mão do Rachmaninoff estava dentro da mão. Em todo caso, além dessa parte, é uma obra de uma musicalidade, de uma sensibilidade, de uma pureza russa, sobretudo no tema inicial do concerto, que repete três vezes, e muito elaborada e de grande importância, como eu disse, na literatura pianística. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL